Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te ensinar três formas de customizar suas roupas com laços. Laço tá super em alta, não é mais novidade pra ninguém. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando tudo sobre essa moda, essa tendência dos laços em aplicações, em roupas e também na customização de peças. Esse vídeo tá linkado aqui em cima pra você ir lá assistir. E hoje eu vou ensinar vocês três formas de customizar suas peças com laços, de uma forma muito simples. Você nem precisa aprender a costurar, tá? Então, a primeira forma de customização são os laços na calça. Então, a calça com vários lacinhos bem fofinhos espalhados aí por todo o comprimento. Pra fazer essa customização, você só vai precisar de fita e aí pode ser fita de presente mesmo. De preferência, mais fininha pra ficar mais delicada, mas você também pode fazer uma coisa mais dramática com uma fita bem grandona, mais grossa também. Mas eu vou fazer com uma fita mais fininha e também você vai precisar de alfinetes. Pra justamente prender a fita na calça. Então, você vai cortar essa fita em mais ou menos o mesmo tamanho e fazer pequenos lacinhos, de uma forma bem fofinha. E aí você só vai pegar o alfinete e vai passar pelo laço e prender ao longo da calça. O legal é você deixar uma certa distância entre um laço e outro. Pra não ficar aquela coisa assim com muita informação em um único lugar da calça. Então, o legal é realmente você espalhar. E aí você pode fazer de várias cores diferentes. Você pode fazer o laço colorido. Então, cada um de uma cor, todo preto, todo branco, todo vermelho. Então, dá pra você brincar bastante, tanto com a cor da sua calça, quanto com a cor dos laços. Acaba ficando uma forma bem moderna e muito fácil de fazer. E se você gostar tanto assim dessa customização que você quer manter na sua calça, você pode dar um pontinho com linha e agulha, a linha da mesma cor do laço, por toda a calça, porque aí o laço vai ficar presinho, vai ficar muito fofo. E dá pra você usar sempre. Essa customização é muito fácil de fazer. E você pode fazer também em shorts, em saias, camisetas, jaquetas. Então, não fica limitado apenas às calças. A segunda customização também é em calça, só que é no bolso de trás da calça, apenas dois laços. Aí o laço um pouquinho maior, um pouquinho mais robusto, eu acho que fica mais legal. E você também vai precisar do alfinete. E só prender nos dois bolsos da parte de trás da sua calça. Eu acho que fica mais interessante colocar bem no comecinho do bolso, sabe? Não muito baixo. E também fica um toque a mais aí na produção. Então, fica realmente um detalhezinho só do laço aí na parte de trás do look. E a mesma coisa, você pode também fazer em saias jeans, ou saias que tem esse bolso na parte de trás, em shorts. É bem legal, porque dá pra você migrar aí pra outras peças. E a última customização é essa que eu tô vestindo. Então, pra você personalizar a sua camiseta, e aí você vai precisar de um laço do tamanho e da espessura que você preferir. Também da cor que você quiser. E é muito simples, basta você prender as mangas. Então, pode ser uma regatinha, ou pode ser realmente uma camiseta de manga curta. E você pode colocar esse lacinho de um lado só, ou dos dois. Quando você usa dos dois lados, ele acaba trazendo um ar um pouquinho mais romântico pro visual. Porque o laço já tem essa pegada. Então, acaba ficando uma coisinha mais romântica. E quando você coloca de um lado só, ele acaba deixando o visual mais fashionista do que romântico. Então, realmente, só um toque a mais ali de estilo e de informação no seu visual. Esse tutorial é muito fácil de fazer, e dá pra você ousar, fazer em vestidos. Dá pra, olha, usar a imaginação com os laços. Espero que vocês tenham gostado dessas três formas de customizar suas peças com laços, de uma maneira muito simples. E tá super em alta. E o legal desses truques é que não são permanentes, então você pode tirar a hora que você quiser. O que eu acho incrível. Quero saber o que vocês acharam desses truques. Me deixem aqui embaixo nos comentários. E antes disso aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais pra conferir os meus lookinhos em primeira mão. Então vai lá me seguir. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!